Sábado foi um dia de manifestações pela Europa contra o conflito na Faixa de Gaza. A maior parte das manifestações contra a ofensiva militar de Israel no território. Em Londres, os manifestantes protestaram contra o que consideram ser um genocídio perpetrado pelos israelitas contra os palestinianos. Também na Alemanha, o tom era o mesmo. As manifestações realizaram-se em várias cidades do país pela paz na Faixa de Gaza, exigindo que Israel colocasse fim à ofensiva militar no território. Estamos a manifestar-nos pela paz em Gaza. Os bombardeamentos são desumanos e causaram uma catástrofe humanitária. Gostaríamos de salientar que essas pessoas estão a sofrer. Em Viena da Áustria, centenas de pessoas manifestaram solidariedade com Israel, marchando contra o dia de Al-Quds. O dia foi instituído em 1979 pelo Ayatollah Khomeini, do Irão, e defende a libertação de Jerusalém do sionismo. Na capital francesa, milhares de pessoas protestaram contra a ofensiva militar israelita na simbólica Praça da República. A manifestação deu lugar a confrontos com as forças da autoridade. A polícia usou o gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Dezenas de pessoas foram detidas.